E aí, Bill? E aí, Bill? E aí, boa tarde? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Cara, essa é difícil, hein, Consagra? Cara, tá querendo... Eu sou arrombado do caralho! Cuidado, Grama! Pô, na moral, eu achei só que eu não consigo te dar a bicuda, velho, cê vai ver. Pô, foi vossa! Deixa eu ver, deixa eu ver se ela é boa. Ô, Grama, posso te mandar uma visão? Ô, essa XTzona aqui é massa, velho! Chega aí, Zé, deixa eu mandar uma visão pra você, Consagrado! Oi! Ai! Minha zona alta! Um a um arrombado, hã? Pois é! Você é mó vingativo na mão, velho! A gente não pode deixar ela atrás, tá ligado? E aí, irmão! E aí, irmão, tranquilo! Onde que tá o incapacente aí, meu camarada? E qual é esse frio aí, irmão? Tá um sol do caralho, tiozão! É isso, ele tá escondendo droga! Deve tá cheio de arma debaixo da sua jaqueta aí, velho! Eu acho que tá droga aí, meu camarada! Dá um papo! Não fala aí do cunado, do cunado, esse arrombado, pô! Não de doido! Tem alguém te empurrando aí? Que porra é essa, cara? Tá dando uma porrada de quem, cara? Tá dando uma porrada de quem, doidão? Tá dando de doido, caralho! Troca de roupa, é você que tá me batendo, né? Vai lá trocar de roupa! Para aí, ô seu trouxa do caralho! É você que tá me batendo, eu tô ligado, velho! Dá de doido, não! Caralho! Tô acompanhando pro Gaspar, Zé, namorado! Tô tomando um coelho pro Gasparzinho aí! Cadê, cadê? Esqueci de mostrar também, ó! Mandar mensagem, pá! Espera aí, Zé! Agora ele tá vendo as mensagens da mina dele, tá ligado? Ele tá lendo as mensagens da mina dele! Como é que tu sabe, seu arrombado? Oi! É porque eu tô lendo aqui, ó, lá! Deixa eu ler com a voz dela! Vai, vai, vai! Lê, 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 vai! Ai, meu babãozinho! Pantilha! Não sei o amor da minha vida! Sem você eu não sei viver! Não é isso aí, velho! É mais ou menos isso aí, pô! Você já acertou, garai! É isso, porra! É isso, garai! E como é que eu respondi? Mano, você respondeu assim, ó! Pode crer! Você começou certo, mas tem mais coisa, pô! Pode crer, Zé! Fala aí, Jimmy! Boa, Nuno! Se eu te perguntar, você tá jogando ou não, né? Vou começar agora, qual que é a boa? Ah! Não, é... Pô, eu tinha que falar um negócio com você depois, mas... Se eu te perguntar, aqueles rádios, aqueles... Celular que você tá tendo pra caralho lá? Posso estar dando uma atenção lá, irmão, agora... Não, não! Não, não! Depois, depois você vê isso aí! Tem um cara querendo muito, tá ligado? Celular e rádio! Isso demorou! Aí que tiver lá, adianta! De boa? Fechou! Solta nossa mão! Depois eu falo com você aí, a paradinha! De boa? Fechou! É nóis! Tchau! Pode ir, cresça! Namora lá ela, né? Caralho! Aí sim, caralho! Aí sim, caralho! Aí sim, caralho! Aí sim, caralho! Vai, agacha aí agora! Vai, caralho! Irmão, irmão! Manda visão pra nós aqui que são apenas pimpolhos de um amor, tá ligado? Como é que faz, mano? Pra perder a virgindade, tá ligado? Tá foda! Tá foda! Ajuda! 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 Como é que é isso, irmão? Não tá indo não, graminha! Pô! Ô, Bill! Pô! Dá ajuda aí! Que que eu já fiz já! Que não tem como não, velho! O mano já deu até uma casa pra essa! Então é casa a mina já ganhou! E aí? Como é que faz pra ela fornecer o alimento como eu quero? É, pô! Tem que chegar no papo reto, graminha! Tem que chegar no papo reto agora? É isso, né? Fala aí! Fala aí! Dá um papo! Dá um papo! Ajuda! Vai lá, Zé! Eu vou fingir que eu sou a mina, tá ligado? Você chegou pela primeira vez, vai! Fala! Porque já é uma situação diferente! Ele já tá com a mina faz tudo! Então, exatamente! O que que eu tenho que fazer? Vai! Você já não comprou a casa, mano? Eu já comprei! Então! Agora você vai pra casa com ela, tá ligado? Tatuí ela! Porra! Vai como você não quer nada, tá ligado? Como não quer nada? Mas aconteceu isso, mano! Não rolou nada! Isso que já aconteceu muito, vai! Vai lá! Manda a visão! Ué, ué, ué! Cara, eu sou trouxa? Então vai! Então vai! Me ofendendo vai me ajudar! Vai! Vai! Calma, cara! Deixa eu falar, porra! Vai pra casa com ela, tá ligado? Hum! Vai chover! Pega um bagulhinho pra você comer e tal! Deve ter que comer na cama, vai! Vai! É, exatamente! Entendeu? Vai pra cama! Dá um vinhozinho, entendeu? Pra ficar mais solto! Dá um... Caralho! Tá até chovendo! Boa! Vamos ali pra debaixo do bagulho, beleza? Eita porra! Chega aqui! Chega! Mas também tá destampado! Vai fazer o bagulho e vaza a água também, meu Deus! Aí! Mas vai lá, Conselho! Vai na visão! Hum! Pô! Acho que ele é vizinho também! Eu tô achando que ele não foi pro local ainda não, velho! Leva ela já pra cama, tá ligado? Hum! Já vai desembolando... Já taca logo! Já taca logo! Agora não tem como não, cara! É isso! Do nada, irmão! Faz o quê? Aí... Dá uns beijos já nela, tá ligado? Pô! Puta! Ah, tá! Ah! Aí você já começa a falar que você quer um negócio mais diferente! Ah! Você tá querendo, tá ligado? Tá porra! Parece que apagou as luzes do mundo! Mas tipo o quê, irmão? Tipo o quê? O que que é diferente? O que que é diferente? Pô! Ela vai entender, tá ligado? Entendi! Então você tá querendo que eu leva pro quarto, tá ligado? Leva pro quarto e já dá pressionado! É isso! Já dá ultimato! Já chega aí, ó! Já tá muito tempo aí! A parada tem que ser hoje! É isso aí! Acabou, carai! Não! Aí também não! Tem que meter ordem! É isso, carai! É agora, é agora! É isso, irmão! É isso? Tem que fazer, irmão? Também não é assim não, carai! Mas você que tá falando que é isso, carai! Pô! Me ensina, porra! É isso ou não é, consagro? Não, carai! Tu vai pegando a liberdade, vilão! Ah! Olha aí, porra! Que que é isso, carai! Pô! Pô! Então toma também! Então toma, carai! Pô! Não é só eu não! Olha que que é isso, mano! Que porra é essa, mano! Gastar fila da puta! Fazer assim em condição nenhuma, Zé! Tô ligado! Já chega lá na casa, vai pegando a liberdade com ela, tá ligado? Pô! Já tem liberdade já, irmão! Só quer saber o ultimato! Exatamente! Oh! Calma aí, garrafa do caralho! Como é que ele chega no final? Como é que ele chega no final? Já leva pra cama e fala... Tá indo, gente! Tô doido hoje pra descabelar o palhaço, tá ligado? Caralho! É isso que é bom! É essa, carai! Tô querendo... Tô querendo perder... A virgindade é hoje, pô! E como você pode ajudar, meu amor! Tá ligado? É isso! Caralho, viu! Tô achando que se eu meter até essa hoje eu tô separado! Hoje rola, hein, velho! Hoje você volta pra casa sem ninguém! Comigo funcionou, carai! Funcionou contigo? Funcionou, porra! Ah! Então se funcionou contigo, funciona com todo mundo! Então toma aí, viu! A primeira vez ganhou! E foi, tá ligado? Foi numa casa aí também top, tá ligado? Vê ela com um chalézinho ali... Pode crer, pode crer! Pode crer, pode crer! Então tem que mandar S então, carai! Carai! Então valeu aí pela ajuda! Aparentemente tu ajuda pra carai, velho! Morou com a saga! É nóis, cara! Deu isso pra ela, chamei pra cama... Então toma na cara aí, ó! Aparentemente alguém tá achando que essa ideia é errada, velho! Então toma, vai! Então mudique na tua cara aí, já! Mas ia ter um gringo xingando muito por aí! Tinha um gringo bem muito com isso aqui! Ô, mas é o seguinte, velho! Ele não tá gostando! Então vamos meter o pé, né? Tô ligado, mas o cara foi lá de novo ou não? Não sei, mano, não sei! Os cara é covarde, porra! Mas tá de boa! Exatamente! Vai sumir essa despoja aí! Quem tirou ela de lá aquele dia lá foi nóis, cara! Foi vocês? Valeu, irmão! Valeu, valeu, valeu! Calma aí! Valeu pela ajuda, cara! É nóis! Eu vou fazer uma festa amanhã, hein! Porra, mas aí tem que... Tem que sumir uns caras hoje, então! Vambora! Ah, não! Tu caiu sozinho! Tu caiu sozinho! Vambora! 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 Tem que sumir, tem que sumir, grame! Vambora, carai! Tem que sumir, tem que sumir! Tem que sumir o quê? Tem que sumir hoje! Tem, tem! Cuidado aí, coçadinha! Eu sei que eles... Ah, o quê que é isso, carai? Não, mano! O quê que tá acontecendo nesse lugar de doido do carai, velho? Eu sei... Eu sei onde eles tão ficando, ó! Depois você me embaça a lock certinho! A lock, a lock! Demorou! É nóis! Tem que guardar alguma coisa aí, menor! Mas o Bill... Tem bastante coisa na garagem dele, velho! Embaçado, né? Não, não! Tô suave! Mas eu sei, irmão! Já tá... Qual é, Zé? Tá no porra, microfone! Dá um papo no teu fone! Já deu vídeo do teu pai aqui, Zé? Meu pai, carai, doidão! Você não assume o seu pai! Você não assume o seu menor aí! Tem uma coisa chata, hein, velho! Aí, ó! E aí, e aí, carai! De boa, de boa! De boa, pô! Cadê a pensão, meu? Meio milhão, carai! Que cê tá me devendo! Aí, ó! Tadão! Meio milhão, cara! Aí, paga a pensão! Aí, quebra o microfone verde, Zé! Se dá um papo no fone novo, hein, Zé? Cara, é o seguinte! Só vou mostrar os gols e pular pro RP, tá ligado? Porque eu vou ficar mostrando só futebol, não! Vambora! Pôs do Rodo horroroso! Vambora! Aqui, pôs horroroso! Pôs do Rodo! Se sorrindo, só que é um marimbondo ao tiro! Aí, linda! Aí! Alô, alô! Pôs do Rodo! Aqui é o recado do seu médico! Vai verificar o que perfilação é essa na boca! Aí! Alô, alô! Panteirinha! Consagrado! Alô, meu consagrado! Bandeira estático! Correu no Pedro! Panteirinha! Panteirinha! Bandeira estático ruim, velho! Ah, Margarida! Margarida! Hihihi! Alô, Margarida! Correio! Hoje tem festa no... Hahahaha! Hahahaha! Olha lá, Margarida! Correndo! Hahahaha! 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 Hoje tem sal no Margarida! Pô, Margarida! Hahahaha! Mentira! 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 Hahahaha! Eu tô morrendo, velho! Ele correndo! Hahahaha! Margarida é foda! Hahahaha! Ai, eu tô morrendo, Zê! Hahahaha! Carai, velho! Que que tá jogando contra os caras do Paraguai aí, bandeira? Mas você tem ideia, velho! É Espanha! Como assim? É Espanha! É Espanha! Leva a mão, né, Zé! Posso mandar só uma info pra vocês aqui que é camaradas? Hã! 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 Na moral que eu curto uma espanhola, viu? Hã! 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 Hã hã! Hã! É boa! É boa demais! É isso, irmão! É boa pra carajas, Zé! Ai, ai, que que a foda! Pode crer, pode crer, não! Eu tô invisível, eu tô invisível! Pode crer, pode crer! Ô grama, que isso, mano! Alô! Alô, gravinha! Você foi ignorado pela ruininha! Hã! 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 A cabeça do microfone! Hã! Hã! Cabeça do microfone? Consagrado da cabeça verde. Assume seus meó. Assume seus meó que o seu filho está aqui em cima. Ah, filho, aqui, ó, só arrombado. Caralho, doidão. Você foi esplanado, consagrado. Ô, Bill, ô, Bill. Se ele tem 24, ô, Bill, você tem 42, velho. Por aí, os 58. Por aí, velho. Tá suave. Alô, consagrado da cabeça de microfone verde. Quando chegar em casa, dá um coxo no seu filho. Aí, olha lá. Dá o papo, dá o papo. Boa noite, irmão. Olha aí. Traqueira, traqueira. O que ele tá fazendo gestos estranhos? Sim, mano. Traqueira, irmão, eu vou dar uma jogada agora e depois de ver isso aí. Tá rebolando. Tá nosgando o braço dele. Tá nosgando o braço dele. Eles fizeram que ele joga, tá ligado? É só o da pera na partida. Tá suave, Zé. Empurrar o jogador, né? Oi. Gabriel, será que hoje você pode usar a mão pra pegar as bolas? Sacrado, eu espero que eles chutem pra fora, tá ligado? Tá isso, mano. Que eles chutem tudo pra fora aí, Zé. Tu não tá usando essas mãos aí, não, pô. Ô, grama, na moral, Zé. Na moral, Zé, eu já te falei dos problemas aí, mano. Agora tá acostumado. Ô, Zé, na Copa inteira teve gente que tomou sete gols. Tá reclamando que dois gols, Zé. Não, não, não. Tá de boa. Só pra não virar rotina esses gols, tá ligado? Ô, cabeça de microfone. Fala aí, filhão. Tu nasceu quando? A gente chamou de filhão, Zé. O cara mais feio que eu já vi no planeta, tá aqui atrás, na arquibancada, Zé. É isso aí, Zé. Vigilância. É horroroso, velho. Olha a calça, a calça de couro. Calça de tigre. Calça de tigre. A borratinha do Tiberland, tá ligado? Aquela borratinha do Tiberland. Calça de tigre. E cheio de girassol na blusa. Botinha do Tiberland, mano. Calça do agostinho caralho. Do lado, o cara puxou o binóculo, velho. Quem usa binóculo em campo, velho. A calça é grande. Aí sim. Brasil. O que é aquilo aí, meu amigo? O meu autografo aqui pra mim, fazendo o favor, mano. Cadê o integrante do Camarão? Cheguei, 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 cheguei. Nossa, que vácuo, velho. Dá uma pegada minha, pô. Tu não tá classificado. Vocês não estão querendo se classificar, não, tio? Molha a mão do jeito certo que ninguém faz gol. Se tá ligado com a artilheira aqui, deixa pra lá. Eu não faço mais nenhum gol. E a quantidade? E a quantidade? E aí, aí, aí. Só falar, tá ligado? Mas aí depende de tu, pô. Não, depende de mil, não é só você tacar o valor aí, ó. Joga uma milha na mão do Romário que vocês ganham hoje. Uma milha? Uma milha. Uma milha. Milzão? Mil. Milhões, porra. Um milhão. Uma mil reais. Tá de sacanagem, né, porra? Mil reais. Pô. Então, tá de boa. Mas pensa direito aí, tá ligado? Uma milha aí que Romário e Ronaldo ao mesmo tempo aqui não faz gol hoje, não. Mas vocês ganham e avançam, tá ligado? Então. Vamos ver isso daí, então. Eu te chamo ali, qualquer parada. Demorou, demorou. Dá um toque aí. Bom dia, bom dia, moça. Bom dia, bom dia. É nóis, é nóis. Esperar, hein. Já fiz já ali, tá ligado? Mano, ele já tá classificado. Vão ganhar uma grana, doidão. Agora que eu vi por que você foi lá. Cheguei, 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 cheguei. Fala. Será que você voltou? Mas um trem tão grande aqui que tá pegando aí, mano? Um trem grande? Mano, eu reparei isso também, mas não foi por isso que eu fui lá não, tá ligado? Ah, mas foi coincidência, mas nessa porradinha você tava afundidado. Ah, você não bateu nada de golo não, roubado. Vai tirão, vai tirão, vai tirão. Tô suave, vai dar visão. É o pose do rodo, carregado pelo time. Carregado. Dois gols do pose, dois gols do pose, seu nojo. Dois gols, caralho, ninguém viu esses gols, velho. Você vai ver lá, anotado lá o seu troço. O seu dia tá lindo, eu fui carregado, meu time ganhou todas as... E o senhor é um otário. Meu nome é pro... É o seu link. Ai, foi incrível. Foi meu amor. Como é que cê tá, hein? Pô, o pose tá feliz, tá? Como é que cê tá aí, mano? Dormiu bem hoje? Dormiu bem? Sim. Ai, eu não vou incomodar vocês não, eu tenho tido muito seus sacos. Valeu, Maria, é nóis, como é que cê tá aí, mano? Tô bem, pessoal. Um informe bem rápido. Ontem, quando os moleques foram vermelhas da barragem, o pessoal do Canadá foi lá dentro pra trás de mim. Sério? Sim. Lá dentro da favela? Aham. Ah, pode... Você passou essa info já? Já, passei pra todo mundo, tá? Todo mundo aqui, o pessoal da máfia, da praia. Ela falou pra... Não, cê falou pra... Não, ela não tá acordada. Seu otário. Tem que falar com ela, tá? Mas os meninos dela falaram pra mim também. Demorou, demorou. É isso, é isso, é isso. Já gostei já. É nossa, é nossa, é nossa. Ó, 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 ó. Boa, é nossa, é nossa. É isso aí. Boa, boa. Eu tô pensando que hoje vai sair cinco, hein. É isso. Vai, vai. O que é que é isso, doidão? O cara fez gol olímpico, véi. Isso é mentira, véi. Que mentira, véi. Olha só, olha o gol, olha o gol saindo, olha o gol saindo aí. Cadê, cadê a porra? Vai, porra, é nosso, caralho. Até o gemei o cara, doidão. É isso, porra. Bora, porra. É comemoração nova, caralho. Tem que algemar, tá ligado? Quem que fez? Quem que fez? Eu fiz, eu fiz. Vamos embora, vamos embora. Tá muito fácil, moleque. Vai, caralho. É isso, tá. Não, não vou estar não. É gol, é gol, é gol. É gol, vai carrinho, carrinho. É isso. Boa, boa. Boa, jabinho, boa, jabinho. É nóis, caralho. Boa, garoto. É isso. Ele é com o saco. Desculpa, ele é com o saco. Vai pro gol, viu? Vai pro gol, viu? Que graça. Se quiser tomar... Vamos embora, vamos embora. Eu não ia te ligar sem nada. 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 Você tá tranquilo aí, amor. Eu vou meter 10 gols nisso. Vamos embora, vamos embora. Calma, calma. Tem que tirar, ó. Tira, tira. Tira. Pega Bill. Meu Deus, pula. Você quer que eu pulo? 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 É, beleza. Vai, vai. Deixa eu respirar, não. Deixa eu respirar, não. Deixa eu respirar, não. Vai, vai. Para pra correr. Tá, tá, tá. Pode dar uma bicuda, tá? O que aconteceu? Pênalti. Quê? Pênalti do quê? Pênalti. Comecei pênalti. Ah, cara. Carrinho sem bola aqui. Ah, para de dar carrinho. Mas já falei pra vocês, pô. Deixa esse jogo feio pra eles, véi. É ruim, é ruim. Você vai perder esse gol, pô. Para a tazinha da área aí. Vou dar cartão, hein. Vou dar cartão. Tô fora, tô fora. Tô fora. Tranquilo, professor. Tá tranquilo. Você vai perder esse gol, pô. Você não tem pé pra fazer, não? Você não tem pé, não, pô. Sai da minha água aí, ó. Você é ruim, pô. Você é ruim, pô. Você é ruim. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, pegou. Ui. Ui. Que isso, goleiro? Ui. Ele pegou a bola. Foi não, foi não, foi não, foi não, foi não. Foi não, foi não. É isso. Foi gol. Foi gol. Que isso? Que gol. Foi gol. Foi gol, foi gol. Eu fui lá dentro buscar a bola, namorado. Olha aí que foi gol, pô. Meu Deus, véi. Isso é foda, véi. Tira a bola, tira, tira. Chuta, chuta. Tira, tira. Não chuta, não é? Não fez gol contra a mula. Mula. Meu Deus, véi. Não chuta pro... Ah, mas esses tão foda. Tira a bola no jogo, pô. Pô, 3x0, porra. Aí tá foda. Eu tava ganhando, véi. Vai, grama. Faz, porra. Faz, faz, faz. É isso, caralho. Boa. É isso, porra. É isso, porra. Vamos lá, vamos lá. Só segura, segura, segura. Tirei a bola. Eu tô lá na mão. Ô, roubado. Eu já falei que eu tô tentando. Tá foda se tu não usa. Vem comigo de novo, eu vou começar a dar burra aqui, véi. Tem que usar a burra, tem que usar a burra. O galera que não usa a mão, tá difícil. Eu tentei usar essa porra dessa mão, porra. Deixa a bola, chuta, chuta. Chuta, chuta. Tá, tá, vai ser que... Que beba. Aí, porra. Caralho, que não é acabar com o gol, porra. Caralho. Uhul. É Brasil, porra. Fechou o cachão. Agora fechou o cachão. Caralho. Fechou o cachão. Fechou o cachão. Tamo na segurança. Caboo. Terenereneren. Bota mais dois na súmula. Mais dois. Que é Brasil, caralho. Que é Brasil, porra. Brasil, porra. Brasil, porra. Brasil, porra. Brasil, porra. Camarão é só frito, caralho. Camarão é frito, porra. Brasil, porra, que é. E aí, socorro. Tô conseguindo respirar. Pessoal, aquela menina tá achando que é muita coisa, hein. O que que é que você falou? Tá achando que é muita coisa. Quem? Tamina aí, falando do mundo. Fala direito, você vai cair lá embaixo de cara no chão, arrombado. Vai. E esse moleque ali, cara. Tá me tomando. O que que é que é que é que é isso aí, irmão. Me defende, irmão. Eu não beijo mais sofrer. Nossa, é sorte aqui, velho. Eu não sei por que a nossa mão é meio ruim nesse lugar. Usa a mão a noite toda, caralho. Quer bater. Aí, velho. Vai cair. Ô, grama, vai deixar o feio pra caralho falar assim de fez. É, parada. Eu não tô conseguindo pensar que tá a gente retirando o ar todo do local, pô. Tá mal, tá mal, tá mal, tá mal. Tá foda, velho. Pois é, quando Deus consagrada, aí espirra, dá um tufão lá em Flórida, tá ligado? Caralho. Bicha roubada. Até parrita difícil, velho. Caralho. Até parrita difícil. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu já fui, caralho. E o que que ele falou com você? Ele falou que aqui não, tá ligado? Ué? Falei, aí é osso, bota a banana pra fora, que aí o bagulho fica doido. Eita, porra. Você foi direto assim, direto e reto, velho? Fui, caralho. O velhote viu aí, teu irmão. Aí, viu? Falou que você é velhote, vai deixar? Quem que é velhote, velho? Eu falei que o velhote é tu, filho. Você, caralho. Pelo que eu entendi, você tá no meio. Você tá no meio. Você tá no meio. Ô, mano. Eu olho pra vocês, eu acho tanto defeito consagrado que é melhor você nem brincar. Mano, tem nem condição. Difícil é não achar defeito nele, porra. Fala. Ô, meu camarada. Hã? Tudo que toda vez que eu faço isso. Que que é isso? Eu aperto aqui, seu peitinho, velho. Aí. Ô, me dá um negócio pra comer aí, velho. Com fome. O que que você quer, Andrô? Uma coisa pra comer aí. Cadê? Tá ali embaixo, ali. Eita, porra. Toda hora esse cara cai aí, mano. Cê é idiota, porra. Ô, bicho burro do caralho, velho. Fala aí, pai. Tranquilo? Tranquilo, filhão. É nóis, caralho. Boa, boa, boa. É arrombado. Tá dando de doido, caralho? Oxi. Que isso? Tá tropeçando aí, é? Tropeçando. Tu me jogou, caralho. Ah, joguei da onde? E aí, do grama? Cadê? Vamos ali. Fala um negócio contigo. Então, antes de falar lá da parada da missão lá. Não, não. Tinha que te pedir desculpa aí da parada que aconteceu ontem aí, né? Que cê tava falando lá. Eu acabei falando um pouco alto também, né? E, mas eu tinha que tentar defender a minha mina, né, velho? Não tinha que fazer não ali, velho. Entendeu? Vai dar o papo pra mim, menor. Eu tô ligado porque eu respeito isso aí. Você como menor é mais homem do que muito maluco aí, já dando papo reto. Então. Tá ligado? É isso. O que cê sabe dessa treta aí, menor? Porque é uma lenga-lenga do caralho dos dois lados aí, menor. Então, eu vou te dar o papo reto mesmo, tá ligado? Desde que esses caras apareceu, mano, que parece que ele tá querendo arrumar treta, mano. Cê tá entendendo? Sempre. Pô, a Grombo tá ali embaixo a todo tempo. Teve algum problema? Antes? Nenhum. Mas eu tô perguntando o que que você sabe, menor? O que que eu sei? Irmão, cê teve a coragem, menor, de peitar o 01 do Paraguai. O que que cê faria com uma ganguezinha de rua dessa aí? Então, cara. O que que cê sabe disso? O que que cê tá envolvido? Até onde eu sei. Teve essa reunião, né? Que cês falaram lá. É... Foi acordado lá que os dois ia se... Sei lá, se matar, não é isso? Que foi a parada? Era pra eles resolverem no modo do crime, menor. No modo do crime, né? É, é isso aí. Mete bala pra lá e pra cá. O que me deixou com meio puta aquela hora ali, é que teve esse acordo. Aí o cara virou as costas lá pra vocês, né? E foi direto em outra favela pedir ajuda. É isso que eu fiquei cabreiro, que eu não entendi porquê que cês não ficaram com... Mais puto também com o pessoal do Canadá, entendeu? Então, mano... Era só isso aí, né? Tanto como que eu fiquei, que eu dei a vantagem pra sua mina. Tanto que... Pra você tá aqui, cê tá feliz, ela tá viva, ela tá... Exatamente. Foi o que eu falei, ó. Cê já tem a vantagem de saber que ele já não tá ali na esquina te esperando. Ele tá me esperando pra chegar ainda, cê vai ter um tempo pra se preparar. Pode crer, pode crer. Tá ligado? Porque é ali que eu já vi qual que é as ideias. Quando eu já tava ouvindo as ideias da irmã da vampira. Aí teve, até esqueci, teve aquele outro papo lá. Você vê como é que os caras tá na maldade. Eles sequestraram o cara de outro lugar, querendo colocar a culpa nela. Cê ouviu essa história, né? Sim. Então. Aí como é que, pô... Não tem como defender esses caras, né, pô? Tá vendo que os caras tá querendo agitar pro lado dela também, entendeu? É que aí é que a situação é a seguinte, menor. Eu não... Como já surgiu uns boatos aí do crime. Que o crime achou que o Paraguai subitiu nas ideias. Entendeu? Nós sempre tava aí pra fortalecer todo mundo. Sim, sim. Só que eu tenho um bagulho, um ideal muito maior. Não, sim. Exatamente. Cês não tem que focar no pessoal de rua, né? Eu tô ligado. Eu tô ligado. Eu foco em ajudar eles. Sim, sim. Agora resolver treta. Treta é outra coisa. Prefiro que a favela resolva. Exatamente. Prefiro que a favela resolva. Porque se eu tiver que descer toda vez aqui. Exato. De blindado. Fudeu, irmão. Fudeu pra mim. Não, tá errado não também, não. Mas essas são as ideias, menor. Pode crer. Agora deixa eu te atualizar da missão. Pega seu celular aí. Vai lá. O que que esse pessoal gostava de fazer antes? Peraí, não. Se esse pessoal aí... No Instagram. No Instagram. O que que eles gostavam de fazer? Postar muita fotinho em lugares aí. Então eu vou te dar um desafio pra você achar alguma foto deles aí. Vai rolando tudo aí. Tudo. Pode rolar tudo. Vamos ver se você acha alguma. Aí ficou um pouco mais difícil. Mas não vou desistir não. Eu tô focado ali, tá ligado? Só tem... É só moradinha, né? É, e tal. Eu tenho o número do cara, tá ligado? Mas a mina sumiu de uma facilidade que... Não vê a cor, tá ligado? Na cidade, mano. Já fui pra lá, pra cá, pra lá, pra cá e nunca mais, filho. Sua mina tá bem, então? Tá bem, tá bem, tá bem. Mas aí... Resolveram as ideias ontem? Eu acho que não, porque o pessoal foi atrás aí, não achou ninguém, na rua não achou nada. Aí o pessoal foi dormir do nada e invadiram ali a barragem. Canadá e os outros pra valer, tá ligado? Demorou. Aí eles vão resolver aí. Não dá um jeito. Tranquilo? Então é, senhor, mano. Demorou, demorou. Aí vem a jogadora mais gata aqui desse campeonato, tá ligado? Ah, pintou o cabelo pra comer, né? É, porra. Aparentemente ganhou, né? Isso, ganhou. Isso, ganhou. Não, os jogadores da França estão todos presos no avião. E daí o juiz perguntou se a gente aceitava ele dar um terremoto aí pra ser justa. Eu falei que sim, porra. Porra, que juiz é esse aí, porra? Caralho. Que juiz causa do terremoto? Caralho. Eu sou muito boazinha, porque eu podia ter dito não e ganhar de WA. Exatamente. Mas eu quero te alcançar nos gols, vida. Calma aí, caralho. Isso? É namorado, é? É, cara, e aí? É, cara, e aí? É, cara, e aí? É, cara, e aí? Filho, que eu sou arrombado, você sabe do nosso trouxa? Ih, tu vê legal a minha conduta, moleque, o bagulho fica apegado pra tu, caralho. E aí, pariu, qual foi? Qual é, cara? Eu pedi o vença aqui, eu pedi o vença aqui, quem pediu a morte do meu pai aqui? Eu sou arrombado, você não faz não, tio. É, então, eu queria falar isso aí, cara. Não tem que pedir arrombar aqui, cara. É, eu quero te acidentar, saindo do estádio. O que passou a ser, cara, mas é parecidinha até, hein? É, tá dando de doido, cara. É parecido, parecido. É parecido do que, arrombado? Tá dando de doido aí? Vai ter o terremoto, eu não sei se a gente vai ficar vivo, meu Deus do céu. Não, sei lá, esse cara bateu o pênalti. Não sei. É o terremoto, o terremoto, o terremoto, o terremoto, o terremoto. Meu Deus do céu, olha lá. Vai dar ruim, vai dar ruim. Próximo jogo é nóis? Sim. Nossa senhora, hein? Algo me disse que tu vai se machucar. Eu? O que é isso? Eu vou me machucar? Mas aí, aí é que tá. Você vai ter que me machucar, tá ligado? Sim. É isso. Eu vou quicar, quer dizer, eu vou... Tem que machucar de verdade, cara. E não joga. Oi, idosa, oi, idosa. Ah. Tu dá, você toma chá antes de dormir? Mano, eu vou te decidir, eu vou te decidir pra cá. Mano, é na moral, velho. E aí, vai jogar parada na minha mão ou não, caralho? Ah, você quer coisa na sua mão? Ah, eu quero, caralho, eu quero um... Tá ligado? Vou ficar, porra, vou ficar com o seu aqui em inglês, caralho. Isso aqui... É uma pistola? Ah, porra, tá ligado? Só pra ter, tá ligado? Pra se tiver que ver entre vida e morte, tem que usar, porra. Taca na minha mão. Tô tacando na minha mão aqui que não tem problema nenhum, pai. Ih, eu acho que o menor já ganhou, porra. É do seu tamanho. Que isso, doidão? Isso é meu tão real, hein? Não, agora... Meu Deus. Não, você não tá entendendo. Vai lá e sobe na moto. Mostra pra nós. Me timos. Agora sim, porra. Agora sim, porra. Essa aí dá pra tirar de cima da moto, rapaz. É, filho. Nossa. Essa aí é pequena. Ó, a última vez que ele pegou uma arma, ele atirou em quem deu uma arma pra ele. Então, boa noite. Vai lá e doxa, falou. Sabem, sabem, sabem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, agora sim, filho. Tá muito nóia. Tá bom, ele que lindo. Tem que entrar ali, tá ligado que tem a portinha pra entrar, que eles ficam ali dentro, né? Passa dois pela esquerda aqui, vem dois comigo aqui. Vem, quer dizer, vem um comigo aqui, cadê? Ah, já olhou aí? Então, calma aí. Então, diz os caras que eles têm uma tática, esses caras daqui, tá ligado? E quando eles começam a tomar atirar, eles correm pra casa, guardam o fuzil e saem com uma pração. Eu fiquei sabendo, sabia? Eu acordei, eu já fiquei sabendo disso. Eu tomo muito sabado. Ele dormiu ali dentro, quase sempre. Ele tá aqui, mano. A gente vai a pé lá dentro dessa porta, esse lugar. Eu ia dizer, vamos entrar ali. Tem que entrar ali pra tirar. Dá pra entrar, hein. Vamos estacionar e entrar todo mundo junto aqui, ó. Por trás, por trás. Por trás, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Lá dentro. Queria ver se tem que subir esse lugar, velho. Calma aí. Ainda de cima, né? Mas só por dentro, eu acho. Não, mas acho que dá pra subir aqui, nessa lajinha. Naqueles apartamentinhos da Grécia, na frente da Groove, tá ligado? Cadê? A gente vai descer pra ver se tem alguém. É isso. A casa lá que tem... Aí, ó. Isso aqui não foi eu não, ó. Ó, pode dar uma olhada, ó. Conto o corno, ó. Isso aí não foi eu não, tá ligado? O cara tá dando de doida. Vou marcar um tempinho aí dentro. É, se marcar aqui dentro, eles não vão chegar, porque nossos carros estão todos ali fora. É, é verdade, velho. É, nunca que eles vão deixar aqui. Tem dois pontos. Achei outra pichação aqui do lado, a favela BCD. Irmão, essa vai ser caprichada, enfim. Essa daqui... Essa vai ficar bem visível. Aí, ó. Porra, agora ele consegue ver, né? Tá ligado, tio? Bem grande agora. Cara, mais um balde de tinta sem ML pra entrar nessa parede em dia. Aqui eles vão voltar agora, né? Agora vamos pra rua então, vamos procurar caçar essa arrombada. Mas tem que dar um jeito, a gente tem que dar um jeito de subir nessa laje. Arrumar algum lugar, tá ligado? Vamos aproveitar agora e achar um local que dê pra gente subir, tá ligado? Dá, dá pra subir em algum lugar. Vamos dar uma olhada. Subi. Conseguiu subir? Viu? Aí, porra, boa, boa. Aí, eu tava tentando essa merda, não consegui. Acorda. Eu tô de lancer branco agora, viu? Vai ser rebaixado branco. Tá indo aí, se precisar trocar tiro, a gente destrói esse cara. Tamo trocando aqui. Tá trocando o tiro? Não, vai chegar. Sim, sim. Ele tá ali, tá ali, tá ali. Olha a cara, caralho. Cara, toma tiro e não cai, velho. Eu dois. Entrando bem, tá entrando bem. Vou subir aqui, vou pegar ele, calma. Chegando perto do posto de China sou eu, viu? Eles tão dropados aí, os coxa. Sobe, sobe, sobe. Saiu todo mundo? Toma aqui, toma aqui. Telhado onde a gente ficava, irmão? Tô esperando nem que tomo cheque. Tô a pé, velho. Eu ali, eu tô a pé. Aí, na esquerda, na esquerda. Toma um tiro. Por trás aqui, viu? Ele tá saindo por trás. Meteu bala no meu carro, velho. Tem um de blusa preto e vermelho chegando, é do nosso? Fico que não matei aquele cara. Não tem a lojinha ali do posto de China, rapaziada? Não tem aquele corredor de trás, a lojinha? Sim, sim. Com a escada, ele tá lá. Tô ligado, tô ligado. Você tem um tiro, né? Meu Deus do céu, quase que eu fui. Eu vou cair! Ô, meu irmão, tu. Calma, caralho. Travei no lance, caí. Tô mirando onde que ele tava, vai. Cuidado aí, pô. Vai fazer não, recua, recua, recua. Não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui. Só fui pegar o visual, não tá aqui, não tá aqui. Cuidado com a sua aí, na rua. Cala de suspeito, Daniel. Ó, presta atenção. Eu ali, eu dou por, viu? Eu tô de boné preto. Ele tá por aí no cantinho escondido. Eu tô com uma blusa do Flamengo, viu? Mas tá aqui escondido. Tá voltando, tá voltando? Cuidado com as costas lá na rua. Cuidado com as costas lá na rua. Cadê você? Ele tá aqui, ele tá aqui. Eu tô escutando ele. Ele tá batendo em alguma coisa. Aonde você tá? Baixa, ele tá aqui naquele corredor. Tirei no maninho lá pra ele parar com. Eu tô mirando aí, corredor. Calma, calma. Carro preto quando voa o cheio de vocês? Não. Calma, tira a cara, tira a cara. Cuidado. Não consigo voltar aqui, vida. Só lá dando a volta na quadra. Dá cuidado aí, quer dar tiro. Ele subiu em algum lugar, subiu em algum lugar. Ele tá lá na direita, ele tá lá na direita. Deu tiro em mim, deu tiro em mim. Ele subiu em um prédio à direita. Volta, volta aqui. Pode vir aqui, volta aqui, volta. Volta e vira à direita pra mim aqui. Vem, pode virar à direita. Vem, vem, vem. Na minha frente ali, ó. Volta, vira à direita, depois ela vai virar à direita de novo. Vai lá. Tem uma viatura trocada na rua. Foi de ralo, foi de ralo, foi de ralo. Pro céu, foi. Cuidado, cuidado, cuidado. Na rua, rua, rua. Matei um, matei um, matei um. Também foi um já. Vem, 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 me ajuda. Ai, caralho, eu vou correr. Minha arma travou, minha arma travou. Eu tô com a visão da rua, mas não vejo ninguém, porra. E embaixo na escada, na escada, na escada, na escada, na escada, na escada, na escada. Se ele subir, eu pego. Calma, ele tá aqui embaixo de mim, aqui. Ele tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, mirando. Calma, o ser branco. Calma, ele tá aqui, ele tá mirando em mim, calma. Um, é só um, gente. Tá aqui embaixo da escada, aqui. Cuidado, cuidado. no corredor ali no que vende droga e vocês e a polícia clara naquela quina na esquina na esquina na esquina correndo para a esquina e vocês e a polícia cuidado no chão é polícia no chão é polícia no chão é polícia ele tá de capacete capa esse chão branco tiro tiro vou pegar a arma aqui do renato mano é lá onde que eu tô tirando lá na frente a vermelha e branca moto tá moto ficando vermelha e branca moto cadê cadê vocês pegaram aí tudo já pega os bagulho vão meter o pé tô pela cidade falei clara tá contigo tá porque e pergunta se vocês estão fazendo algum bagulho muito importante agora não queria falar com ela mas que agora agora você quer passar o número dela aí eu posso mas fala o local que eu levo ela não sabe que eu queria mesmo trocar uma ideia com ela que a gente se conheceu a gente não tem nem trepe de trocar ideia que tipo de conhecimento é esse não cara que a gente foi desenrolar uma ideia lá na onde ela trabalha entendeu daí a gente conheceu lá não tá com ciúmes dela eu quero ter ela como amiga eu não posso moro onde tu tá que papão em grama que papão teu cara é o papão não mas eu queria trocar uma ideia com ela porque a gente a gente tipo a gente começou a conversar a pá mas não deu tempo a gente continuar nossa conversa e a gente conversou lá na festa também sabe pode crer pode crer eu vou falar com ela calma 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 mas eu vou falar que ela vai aparecer lá na praça lá aí você vai lá eu tô aqui já tá de boa então vou falar com ela oi tá um telefone falei você estava bem já entreguei as bolas para mim né tô 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 volando aí você vai com essa máscara zona rosa tá tudo rosa não eu vou tirar agora né ela tá tira vai sair daqui né tentando cara agora ficou laranja é vou fazer o que vai ficar mudando todo dia eu saí na rua todo mundo meio de cabelo verde mano como é que eu vou falar que aquela menina tá querendo falar com ela tio da onde que ela tem meu número como que eu vou explicar isso velho que que é o seu arrombado sai de debaixo aí seu trouxa pera aí que eu tô recebendo meu tratamento aqui você tá fudido velho ó toma aí vai ó toma 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 doutor encosta só onde tá ligado tá machucado entendeu não é isso aí qualquer lugar errado aí já sabe né eu não sei se eu mento é isso que eu faço que fofo que fofinho e adoro como você tutelado não é que você viu sim eu acho ela é um ladrão vai roubar o cara seu ladrão que que é só arrombado você só muito estranho na moral velho dá uma corretada nem dá corretada vai 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 o cara saiu correndo lá ó na moral o que é que você tá fazendo aí é tamo fazendo a coleta do sedex a empresa tá precisando de gente o idiota tá aguardando o que é isso cara aí o cara aí não motor não é porra abaixa esse troço aqui arrombado a cola é arrombado a senhora aí a senhora aí sou trouxa a não porra a única coisa do mal cara para de cabrinho aí carai eu vou te colocar aqui atrás é na moral velho eu vou te colocar duas bateria carro baixa isso aí cara é que o freaky atrás quando eles vão deixar nós só com o banco velho tá foda tá foda eu sei como é que tem um troço aqui de trás aqui ó é claro e cara é baixar aqui aí ó aí valeu 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 calma 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 cadê 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 tá aqui no lugar da pressa aqui ó mas calma eu vou ver se ela vai ficar o chamado ainda ainda tá só gente tá calma calma se isso é tratamento da corporação senhor me desculpe mas é uma porcaria porque eu nunca vi um oficial que é da a lei para servir proteger o cidadão de bem atacar uma dona que tá dando um carro para estacionar o carro dando o dedo do meio e falando um monte de palavrão e ainda dizendo que eu ofendi ele e aí como é que é a situação aí que aconteceu é pô como é que foi a situação policial menor calma ué tu não estava na situação não viu o que aconteceu não sei e aí policial tu sabe calma filho posso falar mas se tu não não sabe sabe ele sabe por guerreiro calma mas temos a calma problema é que a gente estão de cabeça quente tentando resolver na pressa vamos manter a calma até calma tá tranquilo por eu não tenho nenhum tipo de comprovação do corrido além de uma voz contra o outro esse daqui ó agora ele não fala mais nada ele tava me xingando até agora e aí irmão não tá xingando mais por que positivo podemos encerrar por aqui sem falar mais não para que eu não sei se xingar vamos esperar a próxima é pô nunca viu a polícia se comportar assim numa abordagem aí irmão vai falar nada não vai lá Guilherme vai lá Guilherme maravilha maravilha eu como oficial da polícia não quero desculpa do senhor o senhor me tratou bem desde o começo eu quero desculpa dele ali ó do senhor não que era oficial lá que era oficial lá guerra do guerreiro aspirante a oficial da baep Guilherme país que 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 esse arrombado fez mano ele me xingou pra caralho comigo para do nada começou a botar o dedo e os caralho que porra olhador é esse velho eu tava tentando ficar sério que eu tava achando tá arrombado aí xingou ela pra caralho não entendi nada porra pra caralho velho se eu sair daqui pelo dança cai vai dar uma melhor que tu dá ah mas aí que era bom menor porra ué tu que só é sacanagem vai lá vai 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 meu deus ai meu deus do céu velho calma cara tá bem pequena tô de boa tá de boa tá ótimo doutora valeu obrigadão tá de muito obrigado aí muito obrigado beijinho viu como é que é que ela falou quem é essa mina aí caralho eu sei lá caralho tá metendo louco ninguém manda beijo do nada assim porra ué deve tá é carência aí sei lá alguma coisa assim é carência é meu ovo mano aquela mulher vai morrer porra calma aí caralho ué isso aí é sei lá é negócio de educação a educação meus ovos caralho caralho metendo louco nossa senhora velho que ódio mano puta que merda por que que eu larguei minhas coisas velho que que é nossa senhora velho que ódio que eu tô naquela mina puta que pariu ai caralho se tu posso falar de novo eu vou matar é porra ué caralho eu tô tentando achar o policial lá porra nossa senhora o policial foi até embora porra nós chega tá suando velho que não quer nem saber de policial vai chegar tá nossa senhora a caralho não entendi não porra mas foi gente boa ali porra só conhece aquela mina não pareceu que tu conhecia eu sim não nem falei não só falei obrigado mas tá coisa aqui embaixo é na verdade eu tô dormindo com o ney né como é eu não tenho casa aqui resolvi certo ué ué a dormir na casa dos outros caralho ele falou que ele ia dormir no sofá eu podia dormir na cama pode que pode que você fica com raiva que a mulher foi coisa ali né coisa o que mano parece muito que tu conhece essa mina velho que conhece eu vou descobrir tu sabe que eu vou nossa senhora velho foi o vento nossa pai foi mal irmãozão oi 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 você deixa ele vir que vai tomar aqui eu podia dormir com o ney não tem problema não é né depois se você for dormir lá eu vou voltar ali na praça ali tem amor pela tua vida né tem tem ah tá que se eu sonhar que tu tava perto daquela mulher nossa eu preciso só saber quem ela é nunca vou esquecer aquele rosto que a gente tem que fazer agora voltar lá que porra voltar lá na praça pedir desculpa a moça lá porra como é que é tá de sacanagem é que você falou muito alto com ela caralho é muito alto a sorte dela quando eu tinha uma faca para facar ela lá beijinhos oxe dando beijinho para namorado de bandida porra aí tá maluca talvez da onde que ela vem tá ligado é normal isso eu não vou nem te perguntar de onde ela vem de algum lugar ali perto ali de trás lá da grube não sei pô nossa senhora calma aí tendo confuso tu tá né parece que tá bem do nervoso que nem eu nervoso não galera não é que eu esqueci que minha moto tava aqui ó você tem certeza que você acha que eles vão ganhar o campeonato sim gente é bom pô mas vocês tomaram 8 mas é porque eu não tava num bom dia minha perna tava doendo entendi eu não consegui juntar bola mas e se nesse dia você também sua perna tiver meio ruim mas eu fiz cinco gol no primeiro jogo velho 5 é três a favor e dois contra mas aí se a gente for botar na matemática você fez um gol né tira dois um lado dois do outro aí pá não pode descontar tá meio ruim tá ligado que eu já tô com o dobro de gols do tá de trás né fica difícil oito golzinho na conta já tá ligado talvez é por isso que mais esquisita fica te dando beijinhos ai tá bem será que é isso tu não vai mais jogar esse jogo se tu ficar com essa palhaçada vai sair fora do campeonato vai te expulsar não vai nem botar os pés naquele estádio mas mas aí acho que isso é por causa de televisão e atiraria mesmo né pessoal ver que joga muito aí fica com essas paradas eu achava que isso era só coisa de televisão tá ligado ver roubar esses caras e ver o teu instagram que tu é muito bem do comprometido ninguém vê né tá lá informando né mas quem sabe se eu pegar assim botar uma pistola na cara dela e enxerga que eu sou é aí você tem um ponto né então eu posso falar para ela né tá vendo o artilheiro é meu namorado e de repente beijinhos agora tô parando para fitar a mina eu te dei um toquinho no carro ela saiu em desesperada correndo atrás de tu tá bem tá bem tá bem é porque ela viu que a gente poderia ser algo grave entendi então volta lá na praça e me amontoa com essa moto eu quero ver se ela vai gritar também ai tá bem tá bem agora ela agora você assustou ela por ai falou alto com ela cara é artilheiro né pende é foda deve ser por isso mesmo né é que vem artilharia acho que tem muito dinheiro tá ligado aí tem um interesse não é pelo teu corpinho bonito entende é não perguntei também né chama ela para tomar um café amanhã para me desculpar pode crer e deve ser assim o que hoje e feia acho que não como é que você vai ficar feia fazer muita coisa ficar feia cair de cara no chão arrastar tá ligado a as coisas aí cima a não vem ser de mim não esqueci Tá quase, tava quase caindo. Pode crer, pode crer. Vambora, segura, hein. Segura firme, hein. Nossa, velho. Que nervoso que tava. Calma aí. Não erra, pelo amor de Deus. Não, não vou errar, calma. Mas, calma aí. Não, sem mais. Não, calma, calma. Vai que é o último, tá ligado? Não, não. É, vai que é o último, entendeu? Tá bom, a gente vai dar o outro lá em casa. Tá. Ah, esse aí foi aqui mesmo, né? Eu acho que foi. Tá me deixando nervosa. Aí, dois, um, pô. Aê. Aê. Ai, velho, muito bom. Olha aí. Não me solta. Não. Segurando. Se tu cair, eu caio também, caralho. Não. Não. Agora é o seguinte, eu nunca pousei lá na casa não, tá ligado? Vai dar, é virando a montanha, né? Não, a casa tá aqui, tá aqui na esquerda. Tá, tá. Deixa eu só ver o lugar certo pra pousar. Água? Não, não é água não. Vou pousar na casa, calma. Ah, na casa mesmo? É, pô, eu vou pousar na casa, né não? Eita, pô. Calma. Deixa eu ver o lugarzinho certo ali. Tá, 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 tá. Aê, aê. Aqui é um gênio, cara. Não tem como não, pô. Agora é rezar também que não tem ninguém aqui, né? Esperando nós, né? Ai, para. Nossa, senhor. Para no seguinte, chega aqui, ó. Vem, 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 pra não dar merda. A gente tá sem nada aqui. Exatamente, cara. Vem, vem. Vamos devagarzinho aqui, vai que tem alguma arrombada esperando nós aqui. Vamos aqui, pá. Gente, tá aqui nessa casa aqui, ó, cara. A gente é meio burro de ver esse desarmado, né? Calma. É, mas se tiver uns 30 esperando nós aí, não adianta também, não, né? O cara vai tá sozinho aqui. Tá de boa, tá de boa, porra. Uuuh. Pô, mas eu também não tinha pegado, não, pô. Foi um e dois meados, pô. Então tu nasceu brabo na bala, na fuga, no futebol. É por isso que as mulheres tudo também... É osso, é osso, pô. Aí fica difícil, caralho. Sorte que eu sou muito gata, então, porque eu não tenho tudo esse dia. Não tem não, né? Não tem não, né? Claro que não, cara. Eu trupico no meu próprio pé e caio, pô. Entendi, entendi. Tô toda da esquisita, mano. Pode dormir lá embaixo hoje, viu? Tchau. O quê? Tu não achou que tu ia dormir aqui na cama, né? Ué, 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 por quê? Tá de sacanagem. Eu não fiz nada de errado, não tô entendendo, não. Você tá tirando isso? É, fez não, né? Hã? Fala, o que que eu fiz? Eu não sei o que tu fez, mas se tu fez, eu vou descobrir. Ué, então se eu não fiz, eu não fiz nada, ué. Eu só acho muita intimidade. Ninguém chega pra mim no meio da praça, quando eu caio, vem me socorrer. Ai, ai, machucou, machucou, beijos. Não, imagina, imagina. Ah, eles fazem, mas é porque são gatos, não é? Ah, tá, pode crer, então, né? Tá bom. Ai, sim, caralho. Levanta pra me dar boa noite mesmo, meu brabo. Ah, tá, eu não ia não, tá ligado? Mas você falou que tava com raiva aqui, não sei o quê. Eu não entendi por que que tu tá deitado aqui até agora. Ué, você falou que tava de boa, caralho. Não falei, não. Tava querendo confundir sua cabeça. Boa noite. Boa noite. E eu posso deitar aqui ou não? Não. Ué. Eu tô a prender? Não, pode crer, então. Boa noite, então, tá bom. Boa noite. Boa noite. Essa roupa aí é feia. É? Sonhei com a... Ih, beijinha. Caralho, botou pra dormir no sofá, velho. Caralho, que isso, velho. Tá bem confortável aqui. É? Aqui também eu ganhei bastante espaço. E a paisagem que eu tenho aqui agora? De quem? Ué. Amor, vem deitar comigo. Ué, você mandou descer, olha. Me arrependi. Aqui tá tão bom, tão... As imagens boas. É que eu fico aí, agora eu não quero mais. Entendi. Amor, vem. Vem o quê? Eu já tô quase dormindo. Entendi. Você arrependeu já? Sim. Fiquei com medo daquela mulher ter seguido a gente até aqui. Melhor ficar aqui do meu lado. Ai, tu falou que o meu pijame é feio. É, ora. Você tinha mandado descer, caralho. Ai, que ódio. Mano é feio, né? Bonito. Entendi. Eu tô braba, tá? Mas eu te amo também. Pois eu tô braba. Entendi. Pode crer? Pode crer. Eu também te amo. Ser brabinha assim. Porque é engraçado também. Ai, eu sou uma piada pra ti agora. É, não. Não falei isso, caralho. Entendi. Eu tô achando que aquela mulher tava seguindo nós, hein. Como é que é? Tá achando que aquela mulher... Não, a outra, pô. Que a gente falou lá do Paraguai. Ah, por quê? É, pô. A gente tava lá do nada, velho. Toda hora pra lá, vai pra cá. Eu fiquei em choca quando ela falou clara. Ela te reconheceu. Por que ela te reconheceu tão fácil? Não sei. Será que eu tava falando? Não ouvi você falar, não. Não me lembro se eu tava falando. Não, parece até que ela te conhecia já há muito tempo. Ai, meu Deus. Hum, e aí? Ué, eu não sei. Não sabe, não? Não. Entendi. Engraçado, naquele dia da festa, ela chegou falando com você também. Ué, mas ela queria o contato dos moleques. Entendi. Ela não é atacante pra caralho? Então. É. Pessoal tá atacando ali, é clara, é clara. Ah, de repente ela viu que eu sou a segunda artilheira, sei lá. Ah, sim, pode querer. Entendi. Ela tá querendo aprender a fazer gol, ela? Ah, de repente, né? Porque eu jogo bem, sei lá. Você vai ensinar ela? Ah, dependendo, né? Se o passo for caro. Hum. A gente precisa de dinheiro, né? Exato. Pra sustentar essa casa e tal. Sabe o que eu tenho que começar a fazer? Hum. Tirar foto com os fãs. Sim. Exato. A gente podia montar uma página. Quer ver, quer ver, quer ver. Instagram pra tu. Aham. E o pessoal entra em contato no Instagram, quem quiser te conhecer, ter autógrafo, foto. Ué, aquela mina lá, eu acho que é fã, pô. Deveria começar com ela. Sim. Vamos fazer assim, ó, vida. Amanhã mesmo eu entrei em contato com ela e marco um ponto pra nós ir. Só que antes de tu chegar, eu vou sozinha só pra ver se é seguro, verificar perímetro. Sim. Exato. Mas amanhã eu já resolvo essa fita aí, mas nem preciso te preocupar. É, mas eu tenho que tá lá, né? Como é que eu vou tirar foto se eu não voltar lá? Não, depois, assim que eu chegar o perímetro todinho e me desculpar com ela, tu chega lá. Ah, você vai se desculpar com ela? É, porque, tipo, agora que tu é um craque, né? Muito perigoso e assim pode ser embolgado. Ah, e você vai, tipo, minha segurança, né? Sim. Você, tipo, tua segurança, tua empresária. Entendi. Tá ligado? E você quer ficar com quantos porcento? Isso aí depende, tá ligado? Senão nem contrato. Ah, é? Ué, ué, quantos porcento vai querer? Então, eu vou ter que gelar tua barriga de verdade e te pedir em casamento, que daí tudo que é teu é meu. Essa história de porcentagem aí é... É, porque aí você já tá indo pro lado empresarial, entendeu? Sim. Então, aí tem negócio de porcentagem. O certo seria você ficar com 2% de tudo. Não, ó, é que tu ainda é novo, tu não aprendeu a matemática muito bem. Ah, como é que é? Como tu é o craque, né? Ah. É o cara do jogo e pá. Sei. Entendo que o brilho é tudo teu, né? Correto. Como eu só vou tá lá pra te gerenciar e tal, que os holofotes são todos em ti. Certo. Eu acho, tipo, muito justo tu ficar com 20 ou 80 e ficar tranquilo. Então eu me mato no campo. Você tem que ser o craque que é meu namorado, né? Então eu tô, né? Tanto... É mais seguro, né? Sim. Sei que você não vai roubar, né? Nunca? Então. É porque eu sou bandida que eu sou ladra, tá ligado? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É. Tem tudo a ver, mãe. Dá pra pensar nesse caso aí. Entendi. E a situação lá do jogo? Quem ganha, quem perde? Eu quero que tu ganhe o campeonato porque eu quero que tu seja o artilheiro disparado. Eu tenho certeza. Mesmo se o jogo fosse justo, tá? Se fosse mais pelo lado da sorte, talvez a gente conseguiria ganhar de vocês. Deve ser. Tipo, tá a bola no pé mesmo. Quer mandar truitão aqui agora? Vocês vão tomar uma surra se quiser jogar de frente a frente, fi. Não tem como, né? Agora tu tá me desafiando? Não, eu tô te dando um papo. Se tentar jogar a sério, vai tomar gol pra caralho, véi. Na moral. Nossa, agora tu me desafiou. E dentro do campo não tem essa não, tio. Se você passar perto de mim, eu te dou um carrinho. Já vou te dar o papo. Ah, é? Vai me quebrar, entendi. Ué, você tá querendo jogar a sério? A sério? Não me quebrando dentro do campo. Ué, ué. Nós joga dando carrinho na pessoa, caralho. Entendi. Tem essa não. Dentro de campo tá valendo, entendeu? Então não tem mais papo nenhum. Que vença o melhor, porra. Que vença o melhor? Sim. Mas saber... E vou te falar a cal já, ó. Vai passar vergonha pra caralho. Tua namorada vai te fazer de dar nada no gramado. Eu duvido, véi. Eu duvido, na moral. Mas olha só, vai ficar só dentro do campo. Saiu do campo, acabou. Vai ficar puta não. Sim. Então demorou então. Não vai meter esse doido então. Então tá. É valendo. Tá preparado, né? É valendo. Você vai pegar aquela... Ó, então vamos fazer uma aposta pra ficar mais interessante. Então vai então. Se eu ganhar, vai pegar aquele megafone. Sério. Vai dar uma volta no gramado. Falando, ai, minha mina me fez de dar nada. Minha mina me fez de dar nada. É isso. Não tá confiante. Demorou então. Aceito. Então. Tá. Aceito agora. E se tu perder? Aí, tu pede a tua... Hum, deixa eu ver aqui, hein? Posso tirar a camisa e começar a rodar alguma coisa assim. Hum, aí você tá dando de doida, caralho. Por quê? Pra comemorar, pô. Ah, comemorar o quê? A derrota? A vitória. Ah, tá bom. Não, não. Deixa eu ver aqui. Mas tem um ponto também. Hum. A gente é namorado, a gente tem que torcer um pro outro. Então quem ganhar tem que ficar feliz pelo outro. Não, mas isso é lógico, né, caralho. Porque no caso tu vai ter que ficar feliz por mim, né? Ah, eu sei. Eu sei que você não vai ganhar, mas ficaria, entendeu? Entendi. Entendi. Eu sei o que você vai ter que fazer se você perder. Você conhece aquele clube Vanilla? Sim. Eu fui lá dentro, de aquele lugar lá. Fazer o quê? Ah, fui com o Bill, com a velha lá, que eu acho que alguém vai tomar aquele lugar lá, tá ligado? Vai ficar lá. Hum. Lá tem um lugarzinho maneiro. Hum. Aonde você fica sentado, tá ligado? Conheço. E aí, fica alguém na frente dançando, pá. E aí? Primeiro lugar, em que horário tu foi lá dentro? De noite ou de dia? Eu entrei de dia e saí de noite. Então tu ficou muito tempo lá. É, que a gente ficou conversando lá, tá ligado? Quem? Com o Bill, caralho. E o Bill é a velha. Então tava tu, o Bill, a velha e mais uma mina, é isso? E mais uns dois caras também. Então é mais dois caras lá. Exatamente. Então procurar qualquer informação sobre essa data e esse dia vai ser essa calça. Você pode perguntar o Bill, pô. Ah, sério? O Bill? Você acha que o Bill vai mentir, pô? Você acha que o Bill vai mentir pra me ajudar? O melhor amigo dele, capaz. O Bill é palhaço, pô. Topo. Então aí você incentivou ganhar mais ainda, tá? Ah, é? É. Eu ouvi tu falando que eu te fiz de danada, eu também me incentivou. Nossa, eu vou botar aqueles moleques pra treinar do jeito que tu não tá nem ligado. Mas eu fudido na minha mão. Caralho, eu vou fazer tanto gol nesse time seu, mas tu não tá entendendo. Se chegar 10 a 0, eu paro de fazer gol. 10 a 0. Ah, se chegar, tá bem confiante mesmo. 10. 10 tá bom, 10 tá bom. Entendi. Tu acha que porque um dia eu tava com a perna machucada e tomei 8, eu só... Uhum, tá bom. Tá com a perna machucada assim. Tava, viu? Tava assim. Não consegui chutar, velho. Que ódio. Só tu com a perna machucada. Ah, é só eu que faço gol, né? Meu amor, eu te ensinei a fazer gol, eu te ensinei a rastejar, te ensinei a marcar no GPS o ponto de interesse. Eu tenho uma coisa, eu tenho uma coisa incrível pra te ensinar. É, então. Aí eu vou ter uma dívida. Aí eu vou ter uma dívida. Tu vai ter uma... Ó, depois desse ensinamento, tu vai ter uma dívida eterna comigo. Exatamente. Aí você tá falando. Sim. Mas tem que ser quando o neto crescer, a gente tiver de boa, de treta, porque senão a gente vai querer só treinar essa, sabe? É, né? Sim. Não vai fazer mais nada fora de casa, né? Não. Entendi, pô. A gente vai ficar pelo menos três dias vivendo de tele-entrega aqui na porta de bebida e água para não desidratar. Exatamente. Sim. Três dias? Não, cinco. Completar a semana logo, né? Ah, entendi. Nossa, gostei. Tem que completar a semana, caralho. Gostei. De segunda a sexta, entendeu? Sim. Aí sábado e domingo sai para ir para algum lugar. Te prepara, te alimenta bem, porque a gente vai emagrecer. Vai. Se a gente emagrecer mais um pouco, a gente vai sumir. Então tem que comer mais, então, né? Sim, fica bem forte. Comer mais um pouco. Porque o bagulho vai ser perigoso. Forte. Você sabe o que tem que fazer? Treinar um pouquinho antes, entendeu? Treinar antes? Não é. O que é antes? Ué, entreinar, tipo, alguma coisinha antes, entendeu? Entendi. De algum jeito, entendeu? Do ensinamento. Ah, entendi. É. Aí, quando chegar no dia, vai não ficar tanto também, tá ligado? É, tem que ir por fases, né? Exatamente. É isso aí. Aí já vai começar pela dança, entendeu? Sim. É, tá vendo? Pena que tu não vai ganhar. Mas a gente pode marcar de outro dia dançar, não tem problema. Não vou ganhar. Brincadeira, mano. Nossa, tu só foi bem que podia ser hoje. Depois que você aceitou essa dança aí, você vai ver, velho. O tom de gol que vocês vão tomar, velho. Pera que tu vai treinar mais ainda, né? Porque tu já joga bem, tu vai meter o louco, porra. Hum, acho que não. Será que tá na minha cabeça aqui? A bala que eu dei no policial. Eu nunca tinha dado uma bala na pessoa, não. Então, vida, tem que contar... Imagina quando tu contar pro Bill. Tomar tom coxa. Então, não sei qual é a reação dele, não. Será que ele vai ficar em choque? Eu acho que ele vai ficar é puto que eu peguei na arma lá. Mas ele tava de pistola, porra. É, mas ele tava zoando, né? Ela atirou em ninguém, né? Ah, tá. E como é que começou os rolê? Você lembra quando eu te levei pra te ensinar a roubar? Hum. O Bill não foi logo depois roubar também? Então. Tá indo pelo mesmo caminho que tu, porra. Então, então eu tô influenciando ele errado, entendeu? Sim. Então, caralho. Mas, porra, gente, é tudo do crime. O que que tu quer virar polícia, porra? Ah, sei lá, se me pagar bem? Mas por que não? Tu não mete o louco? A gente é do crime, pô. A gente tá junto. Não tem como. Mas se ele ficar puto comigo, eu ia ficar puto com a véia, aquela que deu a arma? A véia é mais bandida, porra. E ele é apaixonado por ela? Então, cara. Eu acho que o sorriso dele é ser um bandidão também, tá ligado? Eu tô achando que ele quer assumir aquele lugar ali. Será? É do lado dela, né? É, do lado dela, né? Aí ia ser do caralho, velho. Imagina ele grandão lá, de 02, os dois bonitão na favela. Exatamente. É louco. E o Bill, ele sabe, tá ligado? Ele manja, velho. Então, ele já tem até a voz de comando igual. O Bill é manjador, velho. Ele é manjador, ele, velho. É brabo. É. Caralho, agora a gente já tá pensando longe, já. Hum, tá. Imagina, velho, que da hora. Mas se ele pega uma favela, eu também pego uma, tá ligado? Ué, ué. Ué, ué. Vou pegar qual não tem favela, não, tá doido? Não tem, não. Se invade alguma e toma, caralho. Não tem, não. Não tem lógica tu pegar uma favela, se o Bill ser chefe com a véia, porra. Ué, ele fica com uma, eu fico com outra. Mas daí vocês vão ser, como é que fala? Inimigo? Não, inimigo não. É concorrente, tá ligado? Concorrente do quê, tio? Ele fica na dele, ele fica na minha. Mas e aí? Vocês vão querer os clientes? Um vai querer mais cliente com o outro pra ter mais dinheiro, porra. Não, te divide, porra. 50 e 50. É, pode ser. Se pá, a Brisa era pegar uma coisa diferente pra você se ajudar. Olha a ideia. Se pá, pega uma favela gigante e divide no meio. Aí é negócio. Aí, você tá vendo? É que você tem que entender que a cabeça funciona de outro jeito, entendeu? É milianos, porra. Não tem como. Vocês são bem visionários da favela. É, porra. Mas e se eu pegar esse outro lado da favela? Vamos supor. Tu vem junto ou não? Contigo? Não é. O que eu posso te explicar? Hum. Eu meio que falei com o meu irmão, tá ligado? Esses dias lá na quebrada, quando tu tava eu e ele, que ele tava perto de ti. Eu meio que falei que, tipo, nunca gostei. Quer dizer, já gostei de uma pessoa. Foi todo aquele blá, blá, blá. Tipo, eu nunca gostei de alguém da intensidade que eu gosto de ti, tá ligado? Te amar do jeito que eu te amo. Aí eu falei pra ele que, se ele tava ligado, que pra onde tu fosse eu ia junto, tá ligado? Entendi. Tu falasse que precisava de mim na praia, eu ia na praia, no céu, eu ia no céu, no chílede, eu ia no chílede. Hum. E ele falou que ele tá por mim, tá ligado? O que for melhor pra mim, que vai me fazer feliz, ele ia ser lá embaixo. Porque, porra, é meu irmão, tá ligado? Entendi. Então, eu acho que meio que deu pra te entender, né? Deu pra entender, deu pra entender. Maravilha. Tá, mas ele também vem, né? Um bando de esquisito, mas é minha família, né, pô? Exatamente, caralho. Tá ligado, né? São estranhos, mas são gente boa, pô. Entendi. É, vamos ver. Mais pra frente aí, o que o Bill vai querer fazer aí na vida. Ué, verdade? Já tá quase certo, né? Mas... Dá pra saber o que vai querer fazer, mano. Ai, 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 muito bom. Eu vejo a hora de tirar a tua foto amanhã. Exato. Ai, eu quero ver se você também pediu desculpa lá, tá ligado? Pra mulher lá. Sim, sim. Tem que pedir, pô. Tem que pedir. Carinhosamente. Sim. Bom, vida, aqui a gente tá segura. Ah, aqui tá. Boa noite, vamos bem. Boa noite, boa noite. Boa noite.